Aí galera, ó, esse Horácio vai mandando ver aqui no centro da cidade, hein? Com esse monstro dessa carretona, cara. Vamos lá no hospital. Centro da cidade de Lausanne. Cara, é muito complexo, hein? Mexer com esse caminhão aqui dentro da cidade, aqui nessas ruazinhas apertadas, olha. Muito, muito, muito. Já deu uma divergência no caminho ali, planejado. Estava em obra. A carreta é bem comprida. Uma vantagem porque... A carreta, ela tem um sistema... Que os eixos dela são todos direcionais. Mas mesmo assim, exige muita perícia e muita habilidade, paciência, tranquilidade. O senhor Horácio não levou nenhuma placa ainda, eu normalmente já teria arrastado umas quatro placas dessas aí. E aí, quem caiu atrás? Olha aí, é só... Tá em obra também. Complicado, hein, senhor? Aqui, nós renovamos a merda, tem que ser os cones que estão ali atrás, os cones lá... Os cones lá... Onde vai ter que passar, rapaz? Não acredito? Olha aí, eu já vou levar todos esses cones aí no peito aí, senhor. Você tem o trem de comandos? Então, eu vou pedir o trem de comandos, tá? Vem procurar o trem de comandos, eu vou pedir o trem. Ele tá bravo? Ave Maria. Rapaz, bem complexo, hein? Cheio de tudo que é coisa que apareceu pra atrapalhar hoje, apareceu, hein? Olha lá, um tirão fininho, parece um pio de cabelo lá. Caraca. Loucemente. Fica. Fica. Só, eu vou deixar o trem de comandos. Barixão... O C장. Dec жестores, eu vou dar a dia, Congressman. Embraixão... Cheio de tudo que falam. Ah... Na parte dele... Cheio de tudo que a gente tem caindo. Ele táhado para capture. está movimentando a carreta pode bem complicado você fala, tem que ter calma, paciência fazer as coisas tudo com segurança tem gente que acha que ser caminhoneiro é só tocar o caminhão vai pra cá, vai pra lá olha só, passa fiozinho de cabelo não é não gente, existe muito periço, carro, automóvel pra atrapalhar olha lá, passa raspando olha a visão que ele tem no espelho ele está no manual ele está no manual ele é troca de marcha trabalhando dentro do virtual que é a faixa econômica 8, hein? 9,8, 6,8, 80 Estou chegando já no destino onde está a máquina. Cheio de coisa, rapaz, para atrapalhar tudo. O cara quase que foi em cima lá. Agora vai ter que fazer umas manobras cheias de coisa aqui. Vai entrar de reala, senhoras? Agora ele vai entrar lá de reala. Super complicado. Estarão tudo ao contrário. É uma operação muito complexa. É bom, eu vou lá. É bom, eu vou lá. É bom, eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. É bom. É bom. É tipo. É bom. Aí é do Valor, hein? Ai, xiu, mano Tô, Antônio Aí é do Valor Aqui está ele o Valor Aí, onde é que tem que se abrar? Nos vai, ou que? É, oh, near É na sabia que saía Tens que dám a volta pro caralho, mandaram vir ali pro baixo, Quando eu crescei, crescei igual ao seu Horácio, hein? Ave Maria. É aqui que a gente separa os meninos dos profissionais, viu, galera? É numa situação dessa aí, ó. Onde você separa o amador do profissional. É aqui onde você faz a reciclagem. Tocar pra frente, todo mundo toca. Tem que tocar aí pra trás. E olha o tamanho da criança lá, ó. É aqui onde que separa. Parece que é um pano a 3,5 tonas lá embaixo, e não tem que ir mais longe que o pano. Ah, é d'accord. Você tem o pano a 2,5 tonas? Não, é o outro que tem com a pano, tá bom? Você pode reciclar ou não? Tem que vir a 20, 20, 25 metros antes do pano. Estamos aqui no Hospital Chuve de Lausanne. Esse hospital aqui é o mesmo onde o Schumacher veio, hein? Que ele foi atendido quando ele teve aquele acidente lá. Tá morfético aí na cama, vegetando. E é o hospital da cidade, onde todo mundo é atendido. Qualquer um, eu, o Sr. Horácio, qualquer um que vier aí pode ser atendido aí. Aqui não tem discriminação, não. Onde, no Brasil, o político vai lá no Sírio-Libanês, etc, etc. Aqui não tem isso, não. Todo mundo é tratado da mesma forma. Acho que tá bom. Olha lá, ó. É aí o que me refiro, hein? Olha onde é que ele entrou com isso aqui. Deixa eu mostrar lá de fora pra vocês verem. Olha lá, ó. É aí o que me refiro, hein? Veio de rede lá, ó. Dobrou naquela ruazinha. E colocou esse monstro desse caminhão aqui pra dentro. Olha aí, ó. Todos os pneus são direcionais, ó. Por isso que existe um pouco mais a facilidade. Menos esses dois aqui, né? Da tração. Agora os três da frente são direcionais. Aqui da carreta também, ó. Ela se estende, né? Essa carreta aqui, ó. Quer dizer, ela abre. Ela fica com o tamanho que quiser. Então todos esses eixos aqui, ó. Eles são direcionais. Eles viram pra cá, viram pra lá. Facilitando a manobra. Olha aí, ó. Solta muito alto. Seu Horácio... É o cara. É, rapaziada. É aqui que eu falo que se muda, ó. Define quem é profissional. Quem é amador. Olha aí, ó. Agora o guindaste vai pôr a máquina em cima. O pessoal tá preparando ali o... O MUC. E vai trazer a maquinona lá, ó. 80 toneladas. Fazer todo um preparo aí, ó. Man V8 aqui é 680. Vai trazer tudo ali, ó. 2, al menos. Matos22. Barbeiro cavitar? Tem tanto tempo? Tem tanto tempo que pode dar... 20 toneladas. Amor é o que? O que é? É? También é umaциina, ó. Quero uma círita. Tem tanto tempo em cabeça room. pneu de neve ainda ele está pelo pneu de neve, por causa disso aqui, além daquele freezer que é porque é pneu de neve não tem essa rebarba aqui, tem um salto aqui para jogar água para o lado, para abrir a água, para tirar a água, nunca tinha visto sinceramente, o pneu de neve tem esse frio aqui, esse aqui é para jogar água, tirar a água do lado tirar o carro legal né nunca tinha visto aquilo ali não fazer todo o preparo aqui agora para poder embarcar a máquina Olha onde pega o pneu Olha como vira Pneu muito sólido Muito forte Olha o coxo Esse aqui é bom pra carregar a bobina Acho que ele vai abrir Ela mais Tá fazendo Regulando a altura Aquela máquina vermelha Como é que pode troço daquilo pesar tanto 80 toneladas Cara é muito Pena Tá bom? Tá bom? É É É Abre de schlitz Normalmente quando tu desbrais Isso vai virar Ele tem três elementos diferentes, então é um que vai se treinar e o outro que vai se treinar e o outro que vai se treinar. Então o rapaz não fala português, vou até falar francês. Bom galerinha, depois eu volto aí, vamos ver. Vai arrumar aqui, depois da hora que for fazer o carregamento eu volto a filmar de novo. Fazendo todo o preparo aí.